Música Vai eu e o Gabriel no joguinho Vai começar, vai começar o massacre Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Caraca! Só pra primeira parte! Caraca mano! Caraca! 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 Quem é feio, levante o braço. Alô, alí, 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 alí! Segura a vistecer! O que é isso? é porque ninguém vê nada, é isso que dá enjooos é isso que deixa o cara todo meu, tá tudo coberto agora o cara tem que fazer pra não vomitar agora é pra trás agora é pra trás e aí 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 e aí